A história do skate nos leva a década de 60, época em que um grupo de surfistas da Califórnia e Estados Unidos tiveram a ideia de criar algo semelhante às pranchas de surf, para ser usado no chão durante as épocas do ano em que não dava para surfar de verdade, a baixa maré. Assim, os surfistas criaram uma nova forma de surfar no asfalto. Por volta de 1965, os primeiros skates começaram a ser vendidos. Entretanto, eram bem diferentes do que vemos hoje em dia. Na verdade, havia apenas uma grande prancha reta, com quatro rodinhas. Não havia nem a parte dianteira nem a traseira. Nos anos 70, o esporte teve importantes evoluções. A primeira delas foi a adoção das rodinhas de uretano. Este tipo de rodinha tornou o skate muito mais veloz. O skatismo, como também é chamado, é considerado um esporte radical, dado o seu aspecto criativo, cuja proficiência é verificada pelo grau de dificuldade dos movimentos executados. O skate é hoje o sétimo esporte mais praticado no Brasil. Em 2016, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, anunciou que o skate será um esporte olímpico, a partir de 2020 no Japão. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho